Brasil registra os primeiros casos da variante da Índia considerada mais contagiosa da Covid-19. Governo do Maranhão confirma que ao menos seis pessoas contraíram a mutação, mas número pode ser maior. Brasil avança em vacinação e rompe a marca de 61 milhões de doses anti-Covid aplicadas. Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello presta depoimento pelo segundo dia seguido na CPI da pandemia. Presidente Bolsonaro inaugura a ponte que liga os estados do Piauí ao Maranhão. Após dez dias de conflito, Israel e Hamas aprovam o cessar-fogo na faixa de Gaza. Iniciativa Brasil Fraterno do Ministério da Cidadania realiza campanha de apoio às famílias indígenas. E você vai conhecer o maior diamante rosa púrpura, Aira Leilão. E preço pode chegar a 200 milhões de reais. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Israel e o Hamas, movimento islamita no poder na faixa de Gaza, anunciaram que chegaram a um entendimento para encerrar os mais de dez dias de confrontos. A jihad islâmica, segundo o grupo armado do enclave, também confirmou a trégua, que entrou em vigor desde as oito da noite desta quinta-feira, pelo horário de Brasília. As investidas de Israel tinham como objetivo reduzir a capacidade militar do Hamas com ataques aéreos ao pequeno território sob bloqueio israelense de dois milhões de habitantes. Já o Hamas e a jihad islâmica lançaram mais de 4.300 foguetes contra o território de Israel, uma quantidade e em uma intensidade nunca vistas antes. O conflito deixou mais de 230 mortos no lado palestino, incluindo cerca de 60 crianças e 12 óbitos em Israel. As hostilidades começaram no último dia 10, quando o Hamas lançou foguetes contra o território israelense, em solidariedade a centenas de palestinos feridos em confrontos com a polícia de Israel na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. Dois dias antes, mais de 200 palestinos ficaram feridos em embates contra a polícia israelense na última sexta-feira do mês de jejum do Ramadã. A Cidade Santa já vivia dias de tensão diante de repetidos protestos de palestinos contra os planos de expulsar quatro famílias do bairro Sheikh Jarrah em benefício dos colonos israelenses. O Tribunal Distrital de Jerusalém decidiu no início do ano em favor das famílias judias que reivindicam o espaço. De acordo com a lei israelense, se os judeus puderem provar que sua família viveu em Jerusalém Oriental antes da Guerra Árabe Israelense de 1948, eles podiam pedir que seus direitos de propriedade sejam restaurados. Uma legislação que os palestinos contestam fortemente. E no segundo dia de depoimento à CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, atribuiu a responsabilidade pela falta de oxigênio em Manaus à empresa fornecedora e à Secretaria de Saúde do Amazonas. Pazuello também evitou comentar comportamentos do presidente em relação às medidas preventivas e sanitárias. Durante o depoimento pelo segundo dia à CPI da Covid-19, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a dizer que somente foi informado no dia 10 de janeiro sobre o colapso de saúde em Manaus. No dia seguinte, em 11 de janeiro, o ex-ministro foi ao Amazonas quando anunciou um plano de contingência. Pazuello também afirmou que a responsabilidade pela falta do oxigênio hospitalar em Manaus foi da empresa fornecedora, a White Martins, e da Secretaria de Saúde do Estado. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. Não tem como nós isentarmos essa primeira posição. Cabe, o contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que não fez. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado de fato e de perto a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Perguntado por senadores sobre atrasos para aquisição de vacinas, Eduardo Pazuello afirmou que o presidente Jair Bolsonaro nunca falou pessoalmente com ele para que a Coronavac não fosse adquirida. Segundo o ex-ministro, a demora na contratação de vacinas foi motivada pela ausência de uma medida provisória que permitisse a compra. A lei brasileira não permitia, a lei brasileira que inclui a lei do SUS, não permitia a contratação sem que houvesse a vacina em território nacional e registrada e colocada incluída no SUS. Eu estou falando da Coronavac. A Coronavac, mesmo a fabricada no Brasil, precisaria estar com autorização de registro ou registro para ser incluída no SUS, para poder ser comprada. A outra foi uma encomenda tecnológica, é diferente. É diferente a encomenda tecnológica e só vai ser concluída e distribuída com registro. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi o único depoente até o momento que compareceu à comissão por duas vezes. Nas duas ocasiões, a audiência foi interrompida por causa da abertura dos trabalhos do plenário do Senado, já que as comissões não podem funcionar simultaneamente às sessões deliberativas do plenário. Seguimos agora com informações e números de vacinados do Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 124 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 20 de maio, o Brasil aplicou 61 milhões, 200 mil e 700 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. O Ministério da Saúde fará um novo pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, de autorização para importar a vacina indiana com o vacin. A expectativa da pasta é que, desta vez, a autorização emergencial seja concedida pelo órgão, o que permitirá trazer ao Brasil um lote de 20 milhões de doses já compradas do imunizante, ainda no mês de maio. O Maranhão registrou os primeiros casos da variante indiana da Covid-19. O secretário da Saúde, Carlos Lula, confirmou a notícia. Uma das seis pessoas infectadas pela variante, denominada B.1.6.1.7, é um tripulante indiano de 54 anos que precisou ser levado de helicóptero para atendimento médico em São Luís. De acordo com a nota divulgada pela Secretaria Estadual da Saúde, a variante teria chegado ao Brasil a bordo do navio MV Shandong, da companhia ZHI, que saiu da Malásia e passou pela África do Sul antes de atracar no litoral maranhense. Conforme revelou o secretário, 100 pessoas que tiveram contato com esses infectados serão testadas, acompanhadas e isoladas. As mulheres grávidas que já tomaram a vacina da AstraZeneca devem tomar a segunda dose do mesmo imunizante. Mas, para isso, precisam esperar o fim da gestação. O Ministério da Saúde afirmou que as gestantes e mães que acabaram de dar luz, incluindo as 100 fatores de risco que tomaram a primeira dose da vacina COVID-19 da AstraZeneca, devem completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante. Mas, para isso, é preciso que aguardem o fim da gestação e do período perpério, de até 45 dias após o parto. De acordo com o Ministério, até 10 de maio, mais de 15 mil grávidas foram vacinadas com o imunizante da AstraZeneca no Brasil. A determinação vale até que sejam concluídas as análises de um caso raro, de morte de uma gestante de 35 anos por acidente vascular cerebral hemorrágico, que pode ter ligação com o uso da vacina AstraZeneca. O óbito segue a investigação. Ainda não está comprovado que a vacina tenha causado a complicação na gestante. Seguimos com o ranking de imunização no mundo. Até agora, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 1 bilhão 560 milhões de doses de vacinas anti-COVID já foram aplicadas. A líder China avança com rapidez e supera os 449 milhões e meio de doses aplicadas. Em seguida, os Estados Unidos, que ultrapassam os 277 milhões. Na terceira posição, com quase 186 milhões e meio, está a Índia. O Brasil está na quarta colocação e hoje supera os 61 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5 mais, o Reino Unido, que se aproxima da marca de 58 milhões de doses até agora. A FDA, a Agência Sanitária Norte-Americana, mudou a recomendação para o tempo de armazenamento da vacina anti-COVID da Pfizer. Antes, o período seguro permitido fora da refrigeração excessiva era de 5 dias. Agora, com a nova norma do órgão americano, o limite será de um mês. A Organização Mundial da Saúde afirmou que as vacinas disponíveis e aprovadas são, ao que tudo indica, eficazes contra todas as variantes da COVID. Apesar disso, a entidade pediu pela continuidade de ações prudentes contra a doença, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ainda não permite a retomada das viagens internacionais de maneira segura. A maioria de nós ainda está suscetível ao vírus e não foi vacinado. Agora, diante de uma ameaça contínua e novas incertezas, precisamos continuar a exercitar a cautela e repensar ou evitar viagens internacionais. Vacinas podem ser uma luz no fim do túnel, mas não podemos ser cegados por ela. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, na região da Europa da entidade, que inclui países da Ásia Central, o número de novos casos caiu 60% em um mês e passou de mais de 1 milhão e 700 mil em meados de abril para 685 mil. Ludi insistiu que o continente está na direção certa, mas o aumento da mobilidade nas interações físicas e das reuniões pode levar ao aumento da transmissão na Europa. E você vai ver daqui a pouco que o presidente Bolsonaro quer remanejar recursos do orçamento. E veja também que o presidente inaugura a ponte que liga os estados do Piauí ao Maranhão. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje uma ponte ligando os estados do Piauí ao Maranhão que fica sobre o rio Parnaíba e custou aproximadamente 60 milhões de reais. Ela começou e foi concluída em seu governo durante pouco menos de dois anos. Atualmente, para levar as cargas de um estado ao outro, os motoristas de caminhão precisam usar balsas e pagar quase 260 reais para se deslocar para fora do estado e pagar a mesma tarifa para voltar. Acabou! Agora é preciso percorrer os 185 metros da ponte estalhada, sem pagar pedágio. A região é caracterizada pela forte produção de produtos agrícolas, como frutas e tubérculos, soja e milho. A nova ligação foi inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro, que durante o seu discurso destacou não apenas a entrega para a região do norte, mas outras que estão sendo feitas. Esta obra foi totalmente iniciada em nosso governo. A grande maioria das obras vem de governos anteriores que estavam abandonados há 10, 20, 30, 40, 50 anos. A água nós estamos trazendo para o nordeste com o ministro Rogério Marinho. Não faltará recurso para nós buscarmos a conclusão da transposição do São Francisco, que não é obra nossa também, mas que estava há mais de 10 anos parada. Bolsonaro enviou dois projetos ao Congresso para remanejar quase 1 bilhão e 700 milhões de reais do orçamento. O objetivo é recompor verbas do ministério que foram sacrificados com os cortes que o governo foi obrigado a fazer. O programa Casa Amarela, por exemplo, ficou sem recursos depois do ajuste, mas depois da aprovação dos parlamentares, deverá retomar o ritmo normal de obras. E a Câmara dos Deputados aprovou a medida que libera a Eletrobras para privatização. A estatal é responsável por 30% da energia gerada no país. O plenário da Câmara aprovou por 313 votos a 166 a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. A MP deve ser enviada agora para análise e votação no Senado. A oposição chegou a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir que a votação acontecesse, mas teve o pedido negado. O texto aprovado do relator Elmar Nascimento prevê, entre outras medidas, a emissão de novas ações da Eletrobras a serem vendidas no mercado sem a participação da empresa. Essa forma de privatização é a mesma proposta que o governo enviou em 2019, mas não foi adiante. Apesar de perder o controle, a União vai ter a garantia de poder de veto em decisões da Assembleia de Acionistas a fim de evitar que alguns deles, ou o grupo de vários, detenham mais de 10% do capital da Eletrobras. O texto também autoriza o governo federal a criar uma empresa pública ou sociedade de economia mista para administrar a Eletronuclear, estatal que controla as usinas de Angra, e a Itaipu Binacional. Por questões constitucionais, as duas devem ficar sob controle da União. O governo arrecadou em abril R$ 156,8 bilhões em impostos. O crescimento real, já descontada a inflação, foi de 42,5% em relação ao ano passado, quando vários tributos foram adiados por causa da pandemia. Mesmo assim, foi um recorde para o mês. O ministro Paulo Guedes disse que os números provam que a economia voltou a crescer. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira. De olho em dados dos Estados Unidos em mais um dia de depoimentos na CPI da Covid-19. A moeda norte-americana caiu 0,68% e encerrou o dia cotado a R$ 5,276 na venda. E hoje a Caixa Econômica Federal realizou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril. O saque está previsto para o dia 4 de junho. Também receberão hoje, a segunda parcela do auxílio, os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e que tem o número de identificação social Unis terminado em 3. O mercado da beleza no Brasil desconhece os efeitos da crise econômica causada pela pandemia. Além do consumo interno, o setor é responsável por exportar cosméticos para outros países. Um mercado promissor tanto para o público feminino quanto para o público masculino. De fio a fio, os cílios vão ganhando volume. Essa técnica tem feito cada vez mais sucesso entre as mulheres. O objetivo é realçar o olhar. Faz parte da rotina de beleza das mulheres. Então elas fazem o cabelo, fazem as unhas e fazem os cílios. Faz parte do lifestyle da mulher brasileira agora usar a extensão de cílios. O procedimento é super seguro quando bem feito. É muito tranquilo. Ele é acoplado um fio artificial para cada fio natural da cliente. E o efeito desejado tem que ser conversado antes. O que ela deseja? Ela quer um olhar mais dramático? Ela é mais discreta? Ela quer uma coisa para o dia a dia? Quer uma impressão de que está de cílios postiço? Então a gente conversa bem com essa cliente antes. Alinhe a expectativa com ela e inicie o procedimento. E qual mulher não gosta de estar sempre com os cuidados pessoais em dia? Esse salão é especializado apenas em cabelo e maquiagem. Aqui a cliente não precisa nem marcar hora. É chegar, sentar e ser atendida. Aqui é o fast food da beleza. Você vem, não precisa marcar hora. É só chegar, é por fila, por ordem de chegada. A pessoa, a gente entrega um cabelo em 30 minutos, uma make em 40. E além do nosso preço ser super justo, né? Que você não precisa agora se arrumar só em festa, em eventos. Você pode se arrumar numa segunda-feira, numa terça, para ficar linda todo dia. Não é à toa que o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais no mundo. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Para se ter uma ideia, em 2019, o faturamento atingiu quase 30 bilhões de reais. Em 2020, mesmo com a pandemia, os resultados também foram positivos. O mercado da beleza não se limita apenas ao público feminino. Os homens também estão cada dia mais cuidadosos com a aparência. Uma pesquisa de cosmetologia apontou que o interesse desse público por produtos de beleza aumentou 39% entre 2017 e 2020. Os produtos para a barba são os mais procurados. O Brasil já é o segundo maior mercado mundial de fragrâncias e artigos masculinos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nessa barbearia, o cliente tem direito à toalha quente para abrir os poros e relaxar. E até a massagem esfoliante no rosto, com produtos especializados para o público masculino. O que um homem merece, né? Então, nós temos todo um tratamento de beleza, por exemplo, na hora de fazer a barba, ele recebe uma esfoliação, ele recebe massagem, ele recebe cuidado. Nós temos clientes, no meu recorde, eu brinco aqui, são clientes que vêm à barbearia oito vezes por mês, mais ou menos duas vezes por semana, para cuidar da sua barba. Alessandro, o homem também gosta de se cuidar. Ah, gosta. Eu sempre falo, né, que antigamente, quando eu ia com o meu pai na... Era barbeiro, que a gente chamava, né? Você ia e ficava... Cortava rapidinho o cabelo e saía. Hoje em dia eu não tenho mais cabelo para cortar, mas eu tenho uma barba para fazer. Então, eu falo que é muito gostoso você ficar aqui, uns 40 minutos, com o tempo de fazer a barba, tem a massagem, você relaxa um pouco, ouve uma musiquinha, o ambiente é propício. Hoje a barbearia mudou, né, o ambiente é diferente. Então, você relaxa, é um tempo que você tira para você, né? E veja a seguir as atualizações da pandemia. E ainda, estudo revela que cães podem identificar infectados por Covid pelo olfato. Mais 2.403 pessoas perderam a vida para a Covid-19 em 24 horas. E pouco mais de 82 mil novos casos foram registrados no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. Até a última atualização, o mundo contabiliza 165 milhões, 173 mil e 181 pessoas contaminadas por Covid e 3 milhões, 424 mil, 482 que não sobreviveram. Os Estados Unidos, país mais afetado no mundo pela pandemia, quase registram 33 milhões e 51 mil casos e um total de 588 mil 443 mortes. A Índia registra 25 milhões, 772 mil, 440 pessoas contaminadas pelo coronavírus. Já o Brasil passou dos 15 milhões, 894 mil pessoas que testaram positivo para a Covid e 444 mil e 94 que não resistiram. A França rompeu a barreira dos 5 milhões, 979 mil casos registrados da doença. E a Turquia tem pouco mais de 5 milhões, 160 mil diagnósticos desde o início do surto no país. A Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu um novo teste para detectar a Covid-19. O exame é feito em amostras de urina dos pacientes e promete ser mais rápido e menos invasivo que os outros. O exame é do tipo sorológico, ou seja, identifica a presença de anticorpos da Covid-19 no organismo do paciente, o que indica se a pessoa teve contato com o vírus. Mas a novidade é que o trabalho é feito a partir de amostras de urina, como já acontece com outras doenças. A ideia surgiu porque, apesar de não ser muito estudado, não ser difundido, existem alguns poucos relatos na literatura em que existe a presença de anticorpos para outros parasitos, para outras doenças, na urina de pacientes. Então, eu transpus essa informação que estava presente na literatura, salientando que também é muito pouco difundida e a gente transpôs então para a doença, para o Covid-19. Os primeiros resultados dos testes mostram que o método tem alta precisão. Ao todo foram analisadas 240 amostras de urina de 150 pacientes. e a sensibilidade para descobrir o vírus foi de 94%. O índice de acerto nos testes foi de 100%. A gente encontrou dados de sensibilidade e especificidade muito parecidos ao teste sorológico, quando ele foi realizado em paralelo. E a sensibilidade e especificidade é similar também aos testes diagnósticos que estão disponíveis no mercado. Os pesquisadores afirmam que o novo método tem algumas vantagens em relação aos outros testes que estão disponíveis no mercado. O de sangue e o RT-PCR, que é feito por via nasal. A primeira vantagem do teste feito a partir de amostras de urina é que ele é menos invasivo, agride menos o organismo e, por não precisar de agulhas, seringas ou equipamentos sofisticados, acaba sendo mais barato. Tudo isso com rapidez. Em média, o resultado demora 4 horas para sair. É um teste que sairia mais barato, devido a não precisar de um plebotomista, não precisar utilizar agulha, não precisar utilizar esse material de coleta. E uma outra vantagem também é que a gente consegue coletar essa amostra em qualquer horário do dia e mantê-la em temperatura ambiente por diversos dias. Isso também facilitaria a obtenção de amostras de regiões mais remotas, né? Onde, às vezes, não tem um plebotomista, onde, às vezes, você não consegue coletar amostras de sangue e processá-las. Então, seria uma outra vantagem, principalmente para estudos epidemiológicos. O anúncio do novo teste foi feito nesta semana pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mas a patente do exame já havia sido registrada no fim de abril. A universidade agora está negociando com alguns laboratórios para que o teste seja comercializado no país. Antes disso acontecer, ainda há necessidade da aprovação da Anvisa. Nesta quinta-feira, vários vilarejos foram evacuados na Grécia por causa do primeiro grande incêndio florestal da temporada. Nenhuma vítima foi registrada, mas seis vilarejos e dois mosteiros foram esvaziados quando o fogo começou na noite de quarta-feira, a cerca de 90 quilômetros de Atenas. No meio da noite, os moradores foram levados para um abrigo em Aleporche, um vilarejo costeiro no Golfo de Corinto. Acordei com o barulho dos aviões, dei um pulo e meu marido me disse que era um incêndio. Não tínhamos eletricidade e fomos para fora. Havia pânico, aviões, helicópteros, polícia e ambulâncias. Reforços foram enviados de todo o país para conter um incêndio cuja frente tinha 10 quilômetros de largura, segundo as autoridades locais. O fogo durou toda noite perto da área protegida das montanhas Geranian e a fumaça preta era visível da capital. O corpo de bombeiros informou que a situação está claramente melhor agora. Apoiados por 62 veículos, 17 aviões e 3 helicópteros, cerca de 180 pessoas participam das operações. Localizada no nordeste de Corinto, a zona afetada é o lar de muitas casas de veraneio. A Grécia enfrenta violentos incêndios florestais todos os verões, alimentados por secas, ventos fortes e temperaturas altas. A Agência Espacial Europeia anunciou que o maior iceberg do mundo se desprendeu de uma plataforma de gelo na Antártida. É o que mostram as imagens de um satélite do programa europeu Copernicus. O iceberg A76 tem quase 170 quilômetros de comprimento por 25 de largura e uma superfície total de 4.320 quilômetros quadrados. O imenso bloco de gelo está à deriva no mar de Wedel, de acordo com o comunicado divulgado pela agência. Até então, o maior iceberg do mundo era o A23A, com superfície de 3.380 quilômetros quadrados, também à deriva no mar de Wedel. Segundo os cientistas, a formação de icebergs é um processo natural que o aquecimento do ar e dos oceanos acelera. A temperatura do planeta aumentou mais de 1 grau Celsius desde a era pré-industrial, devido às emissões de gases causadores do efeito estufa provocadas pelas atividades humanas. Mas a Antártica registrou um aumento de temperatura duas vezes maior. O Programa de Avaliação e Vigilância do Ártico afirmou que este outro extremo da Terra se aqueceu três vezes mais rápido do que o planeta, entre 1971 e 2019. O relatório alerta que a elevação de temperatura é mais acelerada do que se acreditava. A calota, um elemento emblemático da região, aparece como uma vítima anunciada e cada fração de grau conta. As possibilidades de que desapareça totalmente no verão até voltar a se formar no inverno são dez vezes mais elevadas se a temperatura da Terra aumentar dois graus do que se subir um e meio, a meta estabelecida pelo Acordo de Paris. O informe foi divulgado por ocasião da reunião ministerial do Conselho do Ártico, que acontece na Islândia. Há 21 dias lidando com protestos, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, busca um diálogo de paz com o Comitê de Manifestantes. O dia começou com confrontos entre manifestantes e policiais da tropa de choque em Medellín. Os manifestantes emplacaram a terceira semana de protestos, marcados por abusos policiais. O encontro entre o presidente Ivan Duque e a frente de manifestantes deverá ocorrer amanhã. As partes aceitaram negociar uma saída para a crise, já que os manifestantes conseguiram frear o projeto de lei da reforma tributária, que previu o aumento de impostos. O abuso da força policial também vai entrar em debate, já que ao menos 42 pessoas morreram até o momento. Além disso, também foram registrados mais de 1.700 feridos entre manifestantes e forças policiais. A Comebol decidiu há pouco retirar a Copa América da Colômbia em razão do momento político que levou a protestos violentos nas últimas semanas. Com a decisão da entidade, a competição acontecerá apenas na Argentina a partir de 13 de junho. E veja a seguir. Campanha do governo oferece apoio às famílias indígenas. E ainda, o maior diamante rosa púrpura, a Ira Leilão. Através da iniciativa Brasil Fraterno, articulada pelo Ministério da Cidadania, o governo federal fez hoje a entrega simbólica de cestas de alimentos para famílias indígenas que vivem no Distrito Federal. A ação já atendeu milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o país e tem ajudado a população a manter a segurança alimentar, mesmo com isolamento e distanciamento social. As cestas básicas estão sendo entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o país. Indígenas, quilombolas e pescadores estão entre os beneficiados. As cestas pesam 22 quilos. Dentro, tem arroz, feijão, açúcar, macarrão, leite em pó, flocos de milho e óleo de soja. O ministro da Cidadania, João Roma, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, visitaram os estoques no galpão da Conab, em Brasília, e realizaram uma entrega simbólica a famílias indígenas do Distrito Federal. O presidente da FUNAI disse que a ação tem ajudado indígenas de todo o país a garantir a alimentação durante a pandemia, mantendo o distanciamento social. São 244 milhões oriundos do Ministério da Cidadania, do doutor João Roma, através do mapa do nosso Ministério Supervisor, através da Companhia Nacional de Abastecimento, nós fazemos essa operacionalização em todo o país. São quase 1 milhão e 700 mil cestas de alimentos. Isso representa 37 mil toneladas produzidas pelo agro-brasileiro. E nos sentimos muito felizes em saber que 160 mil famílias serão contempladas com essas cestas de alimentos. As entregas fazem parte da iniciativa Brasil Fraterno, uma rede de solidariedade que tem o objetivo de promover segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Cidadania e reúne ações governamentais e de parceiros para minimizar os impactos sociais da pandemia. A iniciativa Brasil Fraterno consiste na união de esforços, não apenas do Ministério da Cidadania e Agricultura, mas também de várias entidades. Gostaria de citar em especial a parceria com o Sistema S, CNI, CNC, CNA, SEBRAE, cooperativas. E através dessas entidades nós estamos conseguindo ser mais abrangentes, ter mais eficácia, inclusive, na entrega dessas cestas básicas para a população em situação de vulnerabilidade. Há um viés dedicado especialmente para populações como indígenas, quilombolas, extrativistas, pescadores, mas também toda a população em situação de vulnerabilidade. E nós estamos, portanto, nos dedicando a aprimorar essa logística, pois muitas vezes as soluções locais são mais eficazes e terminam saindo a um menor custo. Portanto, a gente consegue levar esses alimentos a uma quantidade maior de brasileiros. Então, isso se dá fruto desta parceria entre o poder público e várias outras entidades. O Ministério da Agricultura tem lá na sua missão a produção e o abastecimento. Então, na produção, nós temos lá os produtores produzindo, colocando aí os alimentos, né? E agora, aqui hoje, a gente, na Conab, a Conab também tem essa missão de fazer aí, comprar essas cestas através do Ministério da Cidadania, né? Para poder ir fazer a logística, a compra e a logística para distribuição e, principalmente, nesse momento tão difícil que vive o nosso povo, enfim, o Brasil, o mundo, com a pandemia. Então, é muito bom a gente ver essa organização que vai levar rapidamente essas cestas para as pessoas que hoje têm mais necessidade e mais vulnerabilidade. Então, o agro produz, mas também ele é fraterno, ele é solidário. A representante do povo Funió disse que o atendimento tem sido essencial para manter a população na aldeia. Porque os povos indígenas, a principal atividade de geração de renda é o artesanato. Todos são artesãos, todos trabalham com artesanato, dentre outras atividades. Mas uma que sobressai é o artesanato. Então, como que eles vendem esse artesanato? Participando de eventos, né? E uma das... Então, isso ajudou muito, porque como eles não podem participar dos eventos, porque a FUNAI fez a chamada do FIC nas aldeias, né? Para não ter contato por conta do coronavírus. Então, o que a gente começou a fazer? A distribuir a cesta básica, isso eles ficavam nas comunidades indígenas, não saíam evitando, né? Contrair o vírus. Muito importante esse trabalho. Tem que continuar, né? Tem que continuar. Enquanto houver a pandemia, tem que continuar. O jogador de vôlei Ricardo Lucarelli divide seu tempo entre as quadras e os poemas que gosta de escrever. Às vésperas das Olimpíadas de Tóquio, o desejo de chegar mais uma vez ao lugar mais alto do pódio se soma à incerteza provocada pela pandemia. Em Contagem, Minas Gerais, Ricardo Lucarelli é uma inspiração. Foi na cidade natal que ele começou a jogar vôlei e a trajetória do vencedor do ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016 é um orgulho para os conterrâneos. Atualmente, a poesia é hobby do premiado jogador, que atua como ponta e se prepara para defender o ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Mas ele sabe o tamanho do desafio que tem pela frente. O Brasil sempre vai entrar nos campeonatos para brigar, mas a gente sabe o quão competitivo vai ser. Eu acredito que pelo menos mais cinco seleções têm possibilidade de buscar esse ouro olímpico. Então, o Brasil vai nesse campeonato, óbvio, querendo buscar esse título, mas a gente sabe que vai ser bem complicado. Outra preocupação é em relação à pandemia, que já levou ao adiamento dos jogos, à proibição de público estrangeiro, e ainda gera muitas dúvidas há dois meses da data marcada para o início da competição. Eu acho que é possível, sim, fazer com que seja seguro realizar os Jogos Olímpicos. Eu acho que vai depender muito dos atletas, das pessoas envolvidas na competição para realmente respeitarem as restrições, evitar contatos externos. Eu acho que, sendo assim, é muito possível, sim, realizar. A crise sanitária afetou duramente atletas de todo o mundo, que foram impedidos de frequentar os centros de treinamento e viram muitas competições serem canceladas. Para a seleção de vôlei, as últimas semanas têm sido ainda mais difíceis, depois da internação, em 16 de abril, do técnico Renan Dauzoto. O ex-jogador de 60 anos está evoluindo bem após um caso grave de Covid, mas a presença dele no Japão ainda é incerta. O maior diamante rosa púrpura, Aira Leilão, está exposto em Hong Kong. A pedra é considerada impecável e o preço pode chegar a 200 milhões de reais. Um diamante de 15,81 quilates vai ser leiloado no próximo domingo. De acordo com especialistas, a pedra é considerada perfeita e o preço pode alcançar 38 milhões de dólares, cerca de 200 milhões de reais. O diamante que está em exposição em Hong Kong tem o nome de Sakura, que em japonês significa flor de cerejeira. Os visitantes acham que é uma peça muito rara, melhor das melhores, porque nunca viram um diamante tão grande rosa púrpura e a pedra é perfeita internamente. Eles ficam muito animados para vir e ver. Este é o maior diamante rosa púrpura, Aira Leilão. A pedra é considerada impecável porque as imperfeições só podem ser observadas com equipamentos especiais. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, a conclusão da história da passagem de Jesus por uma figueira que revela a importância de estar em comunhão com Deus ao fazer qualquer pedido a Ele. A palavra é de Jesus. Então, depois que você entende a palavra de Deus, você está diante de uma situação que é contrária à sua pessoa, aí o que você faz? Você usa a autoridade, repreende o mal e manda ele embora sem duvidar. Se duvidar, você estragou tudo. Mas como é que eu não duvido? Não duvidando, não aceito, não. Está escrito. Aí vem aquele pedido, está escrito. É Deus, vai cumprir a palavra dEle. Aí Jesus termina aqui, que é a mensagem de hoje, no versículo 22, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes na oração ou em oração, crendo, recebereis. O que é isso? Nem sempre nós estamos fazendo uma oração. Nós fechamos o olho de Deus, nós queremos entrar em Tua presença, mas ainda não estamos. Então, é bom até começar a cantar um louvor, uma adoração. Eu estou até pensando em fazer agora um disco só de adoração, para ajudar as pessoas a entrar na presença de Deus e cultivar aquela presença durante todo o dia. Aí, já tem umas músicas que a gente vai utilizar para poder ficar uma coisa assim, bem espiritual. Bom, aí você então começa a adorar a Deus e começa orando. E parece que você não está ligado. Deus, eu não estou ligado, eu preciso. E vai, e você começa a lembrar de uma vez que Deus lhe ajudou, que Deus lhe usou, e você vai agradecendo. Daqui um pouquinho você sabe que está em comunhão. Ah, Senhor Deus, agora diante de Ti, porque diz a Bíblia que o sábio sabe o tempo e o modo de fazer a obra de Deus. O momento chegou, eu exijo agora, se amarra o mal, se repreende e depois crê naquilo que você fez, Jesus disse. O que Jesus disse? Tem gente que já deve ter até esquecido, não? E tudo o que pedir, essa palavra pedir no original grego, é o verbo aiteó, que significa tomar posse. Você entendeu que a palavra é sua? Você não está orando. Você está orando a meia hora para tomar posse, não. Entendeu? Você está ligado em Deus. Naquele momento, eu creio, Senhor. A partir de agora, essa palavra é minha. Acabou. Aí você só vai velar nessa palavra com ações de graça, agradecendo a Ele. E tudo o que pedir, diz, na oração ou em oração, crendo, essa é a chave, e diz aqui, ou recebereis. Acabou. Você recebe. Você vai ter aquilo que Deus falou. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite para você. E nós te esperamos amanhã. Boa noite. Fique na paz. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto